oi tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de três carreiras tá esse ponto ele é múltiplo de 24 mais 6 então primeiramente eu faço aqui 24 mais 24 e assim por diante lá no final eu acrescento mais seis correntinhas extras então eu vou fazer a primeira carreira tá eu vou subir aqui mais três correntinhas uma duas três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto tá uma correntinha popular aqui 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 4 5 pontos altos duas correntinhas 12 aqui na terceira um ponto alto aqui no seguinte 23 pontos altos uma duas três correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto alto no seguinte 23 pontos altos duas correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto alto no seguinte 234 24 pontos altos 5 pontos altos 5 pontos altos tá então aqui já tem um desenho ok então eu vou repetir novamente duas correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto alto 2 3 4 4 4 4 4 4 5 pontos altos 5 pontos altos tá então aqui já tem um desenho ok então eu vou repetir novamente aqui e vou fazer aqui tá aqui vou fazer daqui até aqui e vou fazer daqui até aqui e vou indo tá então aqui para terminar uma correntinha Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, no mesmo lugar, dois, uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto alto e dois pontos altos. E aqui na última correntinha, mais um ponto alto, ok? Então, da mesma forma que eu começo, eu termino. E aqui vai repetir sempre, tá? Então, aqui eu faço as três correntinhas, viro, então aqui, ó, nesse espaço, no meio do leque, eu vou repetir dois pontos altos, uma correntinha, e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar, tá? Faço uma correntinha, aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, e aqui três pontos altos, duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, tá? Então, aqui no primeiro, eu faço dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, dois pontos altos. Aqui no mesmo lugar. Um ponto alto. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Aqui no seguinte, dois pontos altos. No mesmo lugar, ok? Duas correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. E assim eu vou. Então, agora, eu vou repetir esse desenho aqui. É a mesma coisa, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos e assim eu vou então chegando aqui no final uma correntinha aqui no meio do leque dois pontos altos uma correntinha e dois pontos altos aqui no último ponto um ponto alto é como eu falei pra vocês não vai mudar sempre a mesma coisa então pra começar e para terminar é igual então aqui eu vou repetir o leque tá e vou fazer a terceira carreira ok então aqui eu faço uma correntinha por um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas aqui no ponto alto eu vou fazer mais um aumento aqui então vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto 23 pontos altos e aqui no último eu faço novamente um aumento fazendo dois pontos altos no mesmo lugar tá duas correntes correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos agora eu vou repetir ao contrário tá duas correntes tinhas então aqui no primeiro eu faço dois pontos altos pontos altos no mesmo lugar aqui no último dois pontos altos no mesmo lugar duas correntes tinhas pulo um aqui no seguinte o seguinte um ponto alto tá e aqui ó a na separação de um desenho para o outro eu sempre vou fazer duas correntes tinhas eu faço duas correntes tinhas e aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto alto e agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também então aqui eu adiantei e agora eu vou voltar a fazer a primeira carreira ok então aqui a primeira carreira tá aqui eu vou fazer uma duas correntes tinhas tá vai ser um pouquinho diferente então aqui eu vou pular um aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois três quatro e cinco pontos altos duas correntes tinhas então aqui nesse grupinho de três eu vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou fazer aqui três pontos altos dois uma duas três correntes tinhas pulo um aqui no seguinte eu vou fazer mais três pontos altos aqui dois e três duas correntes tinhas pulo um aqui no seguinte um ponto alto 2 3 4 e 5 pontos altos tá então nesta carreira eu vou aumentar as correntinhas aqui tá porque porque aqui está muito né grande tá eu fazer uma duas três quatro correntinhas então vou pular todo esse espaço ouvir aqui ó tá eu pulo um ponto alto aqui no seguinte eu começo tudo novamente tá a mesma coisa que eu fiz ali no começo aqui eu vou fazer aqui também tá então aqui três quatro e cinco tá e vou seguir fazendo assim então nessa carreira aqui aqui eu fico com duas correntes e aqui com quatro correntinhas o restante é igual a primeira carreira ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e nas próximas carreiras aqui eu continuo com duas correntes ok somente aqui que o espaço aqui de baixa maior que eu vou fazer quatro o restante eu faço duas e olha só como ficou muito muito fácil né então é isso se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau